Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um corte que vai estar aí no meu canal. Você que gosta de novidade, hoje eu vou fazer um corte bem diferente. O Matheus, o nosso modelo, ele quer um corte diferente, um corte moderno, só que ele não quer tirar muito comprimento. Eu vou observar aqui o rosto dele, para eu analisar qual corte que vai combinar com o rosto e a personalidade. E também vai combinar com as linhas do rosto e as linhas também do pescoço, que eu gosto de analisar o pescoço, o ombro, a orelha, para ver qual corte que vai combinar. Então vamos lá. Primeiro eu vou analisar qual é o formato do rosto. Olha só pessoal, ele tem uma linha mais reta aqui, mais ou menos uns três dedos, e tem uma linha inclinada nas laterais, ó, lateral direita, lateral esquerda. Como ele tem uma linha inclinada no queixo, dá para observar que o rosto dele é hexagonal de base reta. Olha essa linha que ele tem na parte superior aqui, tá vendo? Aí eu vou colocar a plaquete, vocês vão analisar melhor o rosto. Olha só, ele tem 75% aqui de linhas reta, 25% de linhas inclinadas. Ele precisa de volume nessa parte aqui, ó, a parte superior, lado direito e lado esquerdo. Então eu não vou tirar essas laterais. Eu vou trabalhar um corte daquele surfista, lembra do corte surfista, que não está usando mais? Só que eu vou fazer disfarçando sem marca, sem deixar marca. Eu vou passar dois de baixo para cima e disfarçando o corte, para não tirar as laterais, para combinar com o rosto e a personalidade do meu cliente. Eu vou começar o corte com a 2, o pente 2. Aqui está. Eu peço, por favor, que vocês compartilhem o vídeo. Você que não está inscrito aí no canal, se inscreva e ativa o sininho aí, que vocês vão receber todo o nosso material. Toda vez que eu fizer um corte novo aí, você vai receber aí no seu iPhone, no smartphone. Tá bom, pessoal? Então eu vou começar o meu trabalho. Vamos lá. Número 2. Geralmente eu coloco a mão na nuca do cliente, para eu usar o dedo polegar. Esse dedo polegar que vai controlar a ponta do peito que eu uso na máquina, para não subir. Então eu vou passar mais ou menos uns dois dedos de altura. Olha só. Vou colocar o dedo polegar. E vou fazer essa meia lua para fora. Não é que legal? Vai ser como se fosse um corte surfista, só que porém disfarçado. Do outro lado. Vou trabalhar toda a nuca. Ó, meu dedo polegar está controlando o peito da máquina, para não subir. Não subir muito, né? Ó, já trabalhei a nuca. Agora eu vou trabalhar a lateral direita. Esse dedo polegar é muito importante, pessoal. Tem muitos barbeiros, muitos cabeleireiros que usam um pente para ficar penteando. Eu não. Eu sempre uso esse dedo. Olha só como é mais fácil. Agora a lateral esquerda. Sempre posicionando a mão em cima da nuca, na lateral. E seguindo sempre com o dedo polegar. Pronto. Já passei a máquina. Agora eu vou trabalhar com a tesoura. Quando a gente usa o dedo polegar, já vai deixando o corte quase disfarçado. Olha só. Vai passando a marca e já vai disfarçando aquela marca que fica. Agora eu vou molhar o cabelo dele. Primeiro eu vou limpar. É um corte muito fácil de fazer. A parte superior eu só vou tirar as pontas e dar uma desfiada. Para tirar aquele peso. E os fios tem mais movimentos. Eu vou fazer a forma com a tesoura fio a laser. É uma tesoura. Ela tem um fio aí. Um corte de precisão. E depois eu vou desfiar. Com a tesoura fio navalha. Pessoal, lembrando vocês que a cabeça tem nove pontos. Todos os barbeiros, os cabeleireiros que fazem corte masculino ou feminino. Que quer um corte mais preciso. E você vai ter mais visibilidade no corte. Você tem que usar as pontuações. Primeiro ponto é a nuca. Segundo lado direito. Terceiro lado esquerdo. Depois você vai trabalhar. Da frontal até o topo. Que é o quarto ponto. O quinto ponto. Lado direito até o topo. Sexto ponto lado esquerdo. O sétimo ponto é onde você faz a conexão. Para você tirar a marca. Oitavo ponto. A mesma conexão lado esquerdo. E o quinto ponto é onde você vai trabalhar o topo. Para você fazer essa conexão da parte superior com a parte inferior. O que é que vocês observam agora nesse momento? Que eu trabalhei o ponto 1. Que é a nuca. O ponto 2. E o ponto 3. O lateral direito e lateral esquerdo é o 1. Não é o 2 e o 3. Agora eu vou trabalhar o ponto 4. Pode observar. Eu vou erguir a mecha em 90 graus. Ó. 90 graus. Como ele vai tirar só as pontas. Eu vou trazendo a mecha e cortando em 90 graus. Até chegar no topo. Olha só. Lembrando que é o quarto ponto. Ó. Chegou no topo. Eu vou pentear esse cabelo para frente. E voltar no quinto ponto. Ó. Esse é o quinto. Eu faço uma pequena curva. Elevando as mechas em 90 graus. E vou cortando. Eu trago até no topo. E paro. Agora eu vou trabalhar. Vou trabalhar aqui o sexto ponto. Lado esquerdo. Mexe a 90 graus. Fazendo uma pequena curva nos dedos. E vou erguindo a mecha. Trazendo até o topo. Finalizou no topo. Você vai pentear de novo. Cabelo para frente. Aí você vai no sétimo ponto. Fazendo a conexão. Tirando só as pontas. Levando a mecha em 90 graus. Até o topo. Parou. Penteou de novo. Vamos lá no oitavo ponto. Lado esquerdo. Mexe a 90 graus. Vai fazendo uma curva nos dedos. E traz até o topo. Esse é o oitavo. Agora o nono. Que é o último ponto. Você vai fazer a conexão da parte superior com a parte inferior. Eu vou fazendo essa curva nos dedos. Seguindo o formato da cabeça. Olha só. Mesmo formato da cabeça. E vou penteando as mechas da parte superior para frente. A parte inferior. Que é a parte de trás. Para baixo. Para frente. Para baixo. Olha só. Vou fazer nessa conexão. Lado direito. Lado esquerdo. Pronto. Agora a forma. Desse cabelo. Já está feita. Só que isso é a forma. Lembrando vocês. Que todos os cortes. Tem formas e efeitos. Acabei de fazer a forma. Agora eu vou fazer os efeitos. Eu vou usar a tesoura. Está vendo essa tesoura aqui? Muitas pessoas chamam de tesoura dentada. Outros desfiadeira. Tem vários nomes. Mas é essa tesoura que eu vou usar na lateral. Vou começar aqui no ponto 1. Que é a nuca. Ó. Ponto 1. Dando um efeito. Para não ficar marcado. Olha. Já está saindo a maca. Fazendo essa conexão de maca. Ponto 1. Vou continuar. Agora ponto 2. Que é a lateral esquerda. Lateral esquerda é o ponto 2. Só estou dando efeitos na mecha para não ficar marcado. Pronto. Agora ponto 1, ponto 2, ponto 3. Lateral direita. Sempre ergui na mecha em 90 graus. Pronto. Aqui ó. Usando a tesoura desfiadeira. Para fazer essa conexão de mechas. Agora eu vou usar a tesoura fio navalha. Essa tesoura fio navalha. Eu vou usar para eu desfiar. Ó. Eu vou desfiar todas as mechas. Começando aqui. Pela parte de trás. A forma já está pronta. Ó. Agora eu vou lateral esquerda. Aqui é a pontuação 2. Lateral direita. Pontuação 3. Isso é para vocês não errar, pessoal. Não errar. Para você continuar na mesma sequência. Estou na pontuação 2. Agora. Pontuação 4. Desfiando todo. Todas as mechas. 4. Pontuação 5. Todo o corte tem o começo, meio e fim. Você usando as pontuações. Você não vai se perder. Pontuação 7. Eu não vou desfiar. Nessa parte aqui da lateral. Já desfiei. No começo. Agora eu vou preparar. Deixar esse cabelo todo preparado. Para finalizar. Quero finalizar ele. Viu como é rápido? As formas já estão prontas. O efeito já está pronto. Agora vamos fazer o acabamento. Fazer o acabamento com a tesoura fio a laser. Pessoal, para cortar um, fazer um corte, para cortar um cabelo, você tem que ter, no mínimo, 3 tesouras. Fio navalha. Desfiadeira. E fio a laser. Você tendo essas 3 tesouras, você consegue fazer qualquer corte. Porque tem corte que permite você usar as 3. Esse corte aqui. Eu precisei da fio a laser. Fio navalha. E desfiadeira para fazer a conexão. Olha como está ficando legal. É um pote surfista. Desfaçado. Sem marca. Agora eu vou trabalhar com essa máquina aqui. Muitos conhecem. Detalhe. Deixa eu ver esse acabamento. Da frente. Aproveito bem o pezinho dele. Bastante. Olha só. Olha só. E depois eu vou passar a navalha. E depois eu vou passar a navalha. Ou talvez perguntar para outra pessoa. Por que ele não fez um degradê naquele cabelo. Pessoal, você tem que analisar muito o rosto. Não é todos os rostos aí que combinam com degradê. Eu não trabalho com nomes de cortes. Esse aqui eu falei surfista. Mas é um surfista disfaçado. Já é um pouco criação minha. Você pode criar o seu corte. Só que você tem que criar. Seguindo o formato do rosto do cliente. Não adianta você criar um corte e não combinar com o seu cliente. E depois eu vou passar a navalha agora nesse corte. Estou fazendo a marcação aí com a maquininha. Abaixa bem assim. E aí Abaixa bem assim. 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 Agora eu vou fazer o acabamento na navalha. Vou limpar o meu cliente. Vocês vão ver como ele ficou mais jovem. Não é meu modelo. Não é meu modelo. Eu vou fazer obudá. Não é meu modelo. Não é meu modelo. Eu não vou cortar o vídeo. É um corte tradicional que todos vão gostar. Algo interessante que eu vou mostrar para vocês é que eu gosto de limpar a navalha na minha mão. O que eu faço? Eu uso essa máscara, que é uma máscara facial, no dedo mindinho, dou uma meia volta e aqui eu limpo a minha navalha, vou passar um produto. Depois eu vou secar com o secador para vocês verem. Veio como ficou o corte. Trabalha esse lado. Vamos lá. 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 O lado esquerdo aqui. O lado esquerdo aqui. Agora vou trabalhar a nuca. Olha só pessoal. Como está ficando o corte. Agora eu vou secar. Vou pegar o secador. 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 Olha só pessoal. Complicou da hora. O secador. O secador. Vou pegar a lateral. e combina com o secador. 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 com o secador.